Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 montando decks, finalmente, hein? E eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra estar ajudando aqui o canal. Valeu, galera, pela força. E, pessoal, é o seguinte, estamos aqui no Tag Force 2, galera, finalmente montando deck aqui no Tag Force 2, né? Depois de várias ocorrências aí, né? Beleza, e logo em seguida vai vir o Tag Force 3, tá? Eu vou me programar direitinho aqui pra fazer o Tag Force 3 também, tá? Mas, pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje vai estar aparecendo... Ah, sim, vai estar aparecendo pra vocês aí a lista das cartas, tá? Finalmente aqui eu consegui um formato que tá muito legal, né? Desse jeito, que eu trago o deck e mostro pra vocês onde vem cada pack, né? Inclusive, né? Dá um trabalheira desgraçado fazer isso. Quem puder deixar um like aí no canal pra dar uma ajuda aqui, beleza? Vou agradecer muito. Valeu aí pela força, galera. E, pessoal, é o seguinte, o deck de hoje é de mecanismo antigo com gadgets. Cara, ficou muito legal esse deck. E você olha assim e pensa, cara, que danado é isso, Ravente? Por que tem 48 cartas no porcaria do deck, mano? Cara, ficou malé... Malé que eu fiz esse deck, ficou muito maneiro, velho. Eu gostei demais dele. Tipo assim, eu tava testando algumas cartas e tal, e acabou que esse deck ficou foda pra caralho, né? Ficou foda pra caralho com 48 cartas, aí eu deixei, tá ligado? Apesar de que eu não sou muito fã de deck com mais de 45 cartas, né? A não ser que seja Light Sworn, né? Mas esse deck aqui ficou realmente muito bom, cara. Mesmo com essa quantia absurda aí de cartas, ficou muito legal. Tá aí, galera, esse é o deck. E esse deck aqui, como eu já falei, é dos gadgets mais mecanismo antigo, tá? Só que não tem tanto mecanismo antigo, nem tem um golem, mas tem esse dragão aqui, que ele é um dos principais mecanismos antigos também. Tem esse quimera, que ele também faz parte dos mecanismos antigos, só que ele também é focado nos gadgets, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dependendo do gadget que você sacrificar pra invocar ele, ele ganha um dos efeitos, tá? São três efeitos diferentes. A mesma coisa vale pro dragão também, tá? Esse dragão é um mecanismo antigo. É, se você sacrificar um gadget de cada cor, ele ganha um efeito, tá? E tem também esse golem aqui, que ele é muito bom, cara. Toda vez que ele ataca e destrói um monstro... Deixa eu ver aqui, acho que é destrói um monstro. É, só de ele atacar, não precisa dar o dano de batalha. Só de ele atacar, ele já destrói uma carta mágica ou armadilha, tá? Não precisa causar dano de batalha. É muito boa essa carta. Tem também o Soldado da Ignição, que essa carta é excelente pra deck de mecanismo antigo, tá? Inclusive, se você invocar um gadget... Oh, mecanismo antigo não, de gadget, foi mal. Se você invocar um gadget e já equipar ele com um machado... Ah, mano, vai ficar muito top, cara. Fica muito top ele com outro gadget. Beleza? Então tá aí o deck. Vamos dar uma testada agora aqui. Opa! Calma aí que o meu controle... O meu controle tá... Ele tá com defeito, tá, galera? Esse meu controle aqui novo... Esta delícia aqui... A gente tá com defeito. O botão dele afundou, cara. Olha essa merda. O A dele afundou. E tipo assim, eu tô conseguindo clicar nele, só que não tá... Não tem pressão, sabe? Eu só clico nele. Tá, então vamos testar aqui o deck. Eu vou dolar contra o Jesse. Eu acho o deck... O Jesse é um personagem excelente pra gente estar testando o deck. Ele é equilibrado, tá ligado? Ele é um personagem equilibrado. Vamos lá. Jesse Anderson. Nosso querido... Fera de cristal aí. Não poderia começar com outro deck, né? O Jesse é um dos personagens principais aqui da saga do Tag Force 2. Muito bacana. Feras cristalinhas. Inclusive eu vou fazer outro deck também de... De feras de cristal, tá? Depois. Sim, pessoal. Inclusive, se você tem alguma sugestão de deck, deixa nos comentários aí. Se tiver também receita de algum deck, deixa nos comentários aí, tá? Que eu posso estar fazendo o deck depois, beleza? Minha mão já não veio muito legal. Eu vou fazer o seguinte. Tá, eu vou colocar o primeiro... Vou colocar o castelo mecanismo. Vou invocar o gadget. Aí o castelo mecanismo ganha um contador, tá? Se eu tiver dois contadores, eu posso sacrificar esse castelo aqui. Invocar o... Aquele dragão lá. Então é muito bom eu ter esse efeito. Veio também o mausoléu. O mausoléu, cara, é uma das cartas mais maravilhosas do jogo inteiro, cara. Porque essa carta aqui, você pode invocar monstros. Que tenham seis a oito estrelas lá. Que precisam de sacrifício pagando pontos de vida. Ou seja, se o monstro precisa de um sacrifício, você paga mil. Se você precisa de dois, você paga dois mil. Eu já usei também essa carta em vários decks. Muito bacana, cara. E é isso aí. Vamos passar o turno aqui. Ver o que ele vai fazer. Tá, botou a carta de campo. Eu já vou tirar essa carta de campo, né? Tá, aí me atacou. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou invocar outro gadget. E vou... Nossa, olha quem veio. Eu vou invocar o gadget e ativar a troca de monstro. Infelizmente, por enquanto, ainda não veio nenhum golem, né? Mas... Nenhum monstro de sacrifício, no caso. Mas quando vier... Vou invocar o vermelho aqui. Vou pegar o amarelo, né? Com o vermelho. É o amarelo? É o amarelo. Aí o amarelo você pega o verde. E o verde você pega o amarelo. E assim por diante. Vou ativar aqui o... O troca de monstro. Vou pegar de volta esse bicho aqui. Vou ativar o mausoléu do imperador. Tirar essa carta de campo dele. Show. E... Se bem que essa carta aqui, o mausoléu do imperador, não era bom eu ativar agora, né? Porque, tipo assim... Era bom eu guardar pra caso viesse um monstro de 8 estrelas. Mas como eu tenho também o castelo do mecanismo antigo... Tá de boa, tá ligado? Tá suave. Deixa eu atacar ele aqui. Bom, e fera de cristal é o seguinte. O monstro mais forte dele é o tigre, né? E o... E o fera de... E o pegasus. Só que o tigre consegue bater o pegasus porque o tigre ele ganha 2 mil de ataque, né? Então... Se ele invocar o tigre aí... Ah, invocou o tigre. É de lascar, viu? Tá, a gente vai fazer... Não, a gente vai fazer essa bosta, não. Vai pro cemitério. Tá, veio aqui o interprematuro. Deixa eu jogar o dragão pro cemitério, tá? Cadê? Vou jogar o dragão. Por que que eu vou jogar o dragão? Porque eu tenho o interprematuro e tenho também o Call of the Haunted no meu deck. Aí caso venha um dos dois eu consigo trazer ele de volta. Vou colocar aqui o soldado do mecanismo antigo em defesa. Próximo turno eu invoco o gadget e passo esse mecanismo aqui pra ataque, tá? Aí consigo fazer uma limpa no campo dele. Porque esse gadget aí ele ganha... Ele ganha dois mil de ataque caso tenha outro gadget no campo, tá ligado? O que faz com que dê um combo legal. Tá, veio esse bicho aqui. Eu não vou invocar ele. Não vejo necessidade porque ele é fraco também contra os bichos aqui. Infelizmente eu só tenho um gadget amarelo, cara. Eu acho que eu não vou arriscar não, mano. Eu vou invocar o amarelo só pra me puxar o verde, tá? Aí puxei o verde. O verde ele tem 1400 de ataque, eu consigo bater. E olha só, o soldado de ignição ele fica com dois mil de ataque, tá? Contra ele outro gadget. Só que o problema é o seguinte. Se ele destruir o gadget amarelo, que é o que vai acontecer, ele fica com zero de ataque de novo. Então eu vou deixar ele em defesa. E só vou passar o turno. Só foi pra puxar o verde mesmo. Tá. Eita, invocou tudo. Putz, grila. Agora lascou. Eu preciso logo que venha as cartas boas pra mim. Tá difícil. Bora, deck. Manda um golem aí, pelo amor de Deus. Um golem, não. Um dragão lá mesmo. Tá, o rato gigante. Já dá pra fazer alguma coisa. Mas é o seguinte. O rato gigante, eu consigo trazer esse engenheiro mecanismo antigo. O problema... Ah, mas na verdade... Ah, na verdade eu posso trazer ele. Ele vai ficar com 1800 de ataque, né? Verdade. Mano, eu acho que eu vou descartar minha mão, na moral, cara. Minha mão tá meio ruinzinha. Tá, eu vou descartar minha mão, vai. Essa mão não tá valendo muito a pena, não. Eu tô com rato gigante, eu podia fazer o combo com o mecanismo antigo, mas... Melhor descartar logo tudo. E tentar puxar um monstro de 8 estrelas, tá ligado? Tá, vai bater duas vezes em mim, né? Filha da mãe. E ele já tá com 6 esferas de cristal diferentes, é isso mesmo? Tá, veio o roubo precipitado. Isso aí vai me ajudar um pouco. Principalmente com o Pegasus. Tá, valor raro, vai puxar duas cartas. Deixa eu tirar a Carrabuncle. Sempre é bom tirar a Carrabuncle. Tá, ele já tá com todas as esferas de cristal. Tô lascado, não tá vindo a desgraça do bicho de 8 estrelas, né? Mas tudo bem, eu acho que dá pra fazer uma coisa aqui. Tá, primeiramente eu vou colocar as espadas da luz. Beleza? Vou pegar o roubo precipitado. Vou roubar o mais forte dele, que no caso é o Pegasus. Vou roubar o Pegasus. Vou sacrificar o Pegasus. Não, ativar efeito com o mecanismo antigo, não. Sacrificar o Pegasus. E já tá com 10 contadores, já dava pra me sacrificar. Só que não veio... O deck me sacaneou, cara. Não veio a carta de... Nem o Golem lá, nem... O Golem não, o Quimera, nem... A porcaria do... Do dragão lá, cara. Pô, sacanagem, mano. É só quando eu gravo, viu? Mano, eu testei esse deck aqui, fiz vários duelos, tá ligado? Sempre vinha, tá ligado? As estratégias é foda, viu? Tá, eu vou tirar esse Tigre. Eu vou tirar o Tigre porque... É a única ameaça contra mim, tá ligado? E agora eu vou começar a destruir as cartas mágicas e a armadilha dele. Vou tirar a Carbuncle. Beleza, passar o turno. Ainda tem mais dois turnos aí pra arregaçar ele. Tá. Vou invocar o Gadget e colocar outro pra ataque, tá? E ver o Sanga. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro ativar isso aqui. Tá. Invocou. Agora eu vou invocar outro mecanismo antigo. Não! Ah, ufa. Ainda bem que dá pra cancelar, cara. Não, não vai ativar o efeito do castelo, não. Vou sacrificar esse aqui. Tá, infelizmente eu vou perder o ataque, mas pelo menos eu vou ter um poder de destruição maior, tá ligado? Quero destruir essas cartas armadilha dele. Tá, eu vou destruir. Eu vou começar a destruir essas cartas invertidas, tá? Depois eu destruo esses monstros. Deixa eu tirar essa aqui. Tá, eu vou tirar a carta invertida. Ah, na verdade já saiu, né? Tá, eu vou tirar o Pegasus. O Pegasus também nunca é bom deixar na zona de carta mágica armadilha. Infelizmente o deck não tá me ajudando. Me sacaneou o deck, hein? Ô, sacanagem, cara. Caralho, só precisava que viesse um. Hum. Veio outro castelo, tá. Bom também. Deixa eu invocar ele aqui. Vou invocar o Gadget. Agora o bicho vai ficar com dois mil de ataque. Mano, o bagulho já tá com quatorze contador e não veio nenhuma... Mano, tem nove. Eu botei nove cartas de sacrifício nesse deck, cara. Só veio esse bexiga aqui. Ô, caramba, é foda. Tá, vamos lá. Deixa eu atacar aqui o... Deixa eu atacar aqui o mamute. Vou destruir mais essa carta virada. Deixa eu destruir essa águia. Ah, eu devia ter destruído a águia com o Gadget. Agora eu não posso arriscar porque ele pode ser a Tartaruga. Era o Carbuclo Rubi. Tá, vamos tirar o mamute aqui, né? O mamute também é chatinho. Finalmente consegui bater nesse desgraçado. É engraçado, velho. Caramba. Caraca, eu botei nove cartas de sacrifício nesse deck, cara. Nove. E não vem. Legal. Beleza. Veio esse aqui, tá bom. Ahn... O Sanga. Bom, o Sanga eu acho que eu não vou invocar, não. Não vou invocar, não. Vou só atacar. Deixa eu atacar com o Engenheiro. Tá, era a Tartaruga. Boa. Deixa eu destruir aqui. É, pode tirar a Tartaruga mesmo? É, eu acho que já dá pra me ganhar. Acho que... É, acho que dá. Dá sim. Beleza. Destruí a Águia. Maravilha, ganhei. Ganhei, cara. Então, como vocês podem ver, né? Esse deck tá bem fortinho, cara. É uma pena que não veio as cartas de sacrifício, né? Eu tava pensando até em adicionar mais Golem nela, mas... Eu acho que nesse ponto tá bom, cara. Eu só dei azar mesmo de não vir. Realmente. Ó, tem um Adrian aqui, ó. O Adrian Gecko. Tem também o Jagger. Ó, o Jagger, ele é fortinho, né? Eu posso tentar vencer ele, mas... Será que eu tanco, mano? É porque o Jagger, ele é muito chato, porque ele tem várias... Eu vou tentar enfrentar ele, vai. Vou ver se eu consigo fazer um duelo legal contra ele aqui. Mas se eu perder, já sabe, né? O Jagger, cara. É o Jagger, mano. O Jagger é foda. Esse deck de dragão dele é... Sacanagem, viu? Tá, vamos lá enfrentar o irmão do Chess. Juggur, Princeton. Lei do Vencedor A. Ou seja, deck de dragão. Não tem nada a ver com dragão. Dragão é lei do vencedor A. Nossa senhora do céu, cara. Nossa senhora do céu. Eu reclamei que não veio da outra vez. Calma aí. Vou baixar o Sanga. Passar o touro. Com o Sanga, eu já consigo fazer a estratégia do engenheiro. Tá, destruiu o Sanga. Boa. Vou pegar o... O Rato Gigante. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, eu posso pegar também o Marshmallow. É verdade. Eu vou pegar o Marshmallow pra dar uma segurada. Melhor coisa que eu posso fazer. Melhor coisa a se fazer. E ele colocou quatro cartas viradas e uma carta invertida. Com certeza isso aqui vai ser o Malfinjá, tá? E eu vou acabar perdendo dois dragões numa lapada só. Beleza. Passar o turno. É, Malfinjá. Previsível, previsível. Tá, destruiu o meu... Beleza. Vai tomar mil aí do Marshmallow. Tudo bem, tudo bem. E vem o Enterro Prematuro. Eu nem preciso mais de Enterro Prematuro. Opa, maravilha. Coloca aqui o Castelo. Vou ativar o Enterro Prematuro. Não, não. Não vou ativar por enquanto, não. Vou deixar na minha mão aí. Vou roubar o Senhor dos Dragões. Vou sacrificar o Senhor dos Dragões. Prevo aqui o Quimera. Show. Primeiro Contador. Ah, não, cara. Torreceu o Tributo. Desgramado. Só foi um Contador. Assim que ele invocar um monstro, eu já vou ter dois e posso invocar o... Ah, na verdade, eu posso invocar o Quimera já, que ele é um sacrifício só, né? Verdade, verdade. Tá, passa o turno aí. Luster Dragon. Eita, nóis. Tá, olha, veio essa carta. Essa carta é boa também. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou invocar ele, sacrificando o... O Castelo do Mecanismo Antigo. Ótima carta, inclusive, cara. Imprescidível não ter três no deck dele. Tem que ter três, cara. Tá. Ah, ele ganhou 300, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Dispositivo amarelo. Por que ele tá ganhando 300, cara? Por que eu sacrifiquei... Ah, por conta do efeito do Castelo, né? Se você sacrificar ele pra invocar um monstro, ele ganha 300? Ah... Não. Ah, por que ele ganhou 300? Que estranho. Ah, ele não tem nenhum efeito pra caso ele seja invocado com o Castelo, né? Não tinha percebido isso no teste. Mas beleza, vamos passar o turno aqui. Se bem que nos testes... Ah, cara. Porra, tá de sacanagem, né, meu irmão? Não, não posso ativar. Porra, cara. O cara roubou meu monstro aí. É foda, meu. Eu não lembro se eu botei Heavy Storm no deck. Tá, eu vou ganhar mil. Hum... Beleza, deixa eu botar aqui o Castelo do Mercado de Mantigo. Ele tá ganhando também, né? 500. É uma pena, mas... Deixa eu invocar aqui. Não ganhou o Contador, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu sacrificar ele aqui. Aí, ganhou o Contador. E agora deixa eu atacar... Oh, por favor, não tenha nada pra travar o ataque, não, velho. Aê, boa. Pronto, agora eu vou destruir o... Roubo precipitado. Beleza. Maravilha. Assim, eu não fiquei tão... Eu não fiquei tão emocionado assim, porque eu tava com esse mente, tá ligado? Eu tava com esse mente. De destruir o monstro dele com esse aqui. Ainda bem que ele conseguiu... Ainda bem que ele invocou o Dedelord, né? Maravilha. Mano, essa carta é maravilhosa. Esse engenheiro é maravilhoso. Tá, enterro prematuro. Ele vai trazer... Ah, vai destruir meu engenheiro, cara. Não, destruir meu engenheiro. Não, desgraçado. Beleza, dois Contadores. Já dá pra invocar o... Ai, meu Deus. Fé afusão. Ah, mas ele ainda é mais fraco, né? 2.400. Verdade. É porque o Kimeratec, ele já tá bem bufado, né? Nossa, olha aqui que veio. Maravilha. Enterro prematuro. Eu não consigo pensar uma carta que eu posso jogar pro cemitério que vai me ajudar agora. Porque já tem o... O Bichovski lá. Inclusive, enterro prematuro, cara. É uma carta que eu acho que até pode sair do deck. Sinceramente. Ou se não, deixar só uma, tá ligado? Porque tem umas horas que ele não ajuda muito, por exemplo, agora. Agora não... Agora, com certeza, ele não vai me ajudar, tá ligado? Enterro prematuro. Mas não sei. Eu acho que ficou uma carta legal. Porque eu gosto de jogar o dragão pro cemitério. Ah, nossa. Eu vou correr dragão. De novo. Tá. Três contadores. Veio gadget verde. Deixa eu ver aqui quanto de ataque esse bicho tem. 1.200. Defesa. 1.400. Boa. Deixa eu invocar o gadget aqui. Quatro contadores. Vou ativar o efeito do... Pegar o vermelho. Beleza. E agora é só botadão. Botadão. Ah, dá pra me ganhar, na verdade, né? É, dá pra me ganhar. Só ativar. Tá, ganhei. Naquela hora não dava pra eu ter ganhado porque ele tava em defesa. Aí, galera. Deckzinho de gadget mais mecanismo antigo. Tá uma maravilha, cara. Tá uma maravilha. Esse deck ficou muito legal, cara. Muito divertido mesmo. Assim, não é o deck mais forte do jogo, né? Mas é muito divertido o cara jogar com ele. Eu gostei bastante desse deck. Beleza? Então, quem quiser... Quem tiver alguma sugestão de deck, pode deixar nos comentários aí, tá, galera? Que eu posso estar fazendo o deck aqui no Tag Force 2, beleza? E tá aí, mano. Ficou legal pra caramba esse deck, cara. Eu gostei muito dele. É um deck muito desenrolado, tá ligado? Fica parecendo estratégia. É muito legal, mano. Gostei pra caramba dele. E tem a capacidade muito alta de virar o jogo, né? Como vocês viram aí, né? Eu dei uma virada legal contra o Jagger. Maravilha de deck, hein? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.